Eu lembro do brilho que eu tinha no olhar Lembro do sonho, era incrível Os amigos que eu podia ajudar Fazendo gols, elevando o meu nível Felicidade é comemorar Um coração tão leve e lindo Daquele menino eu tive que matar Porque se ele estivesse vivo Eu morri em campo Davaim até conquistar palma Da derrota até vir a vitória Essa merda custou minha alma Quantos querem ter o que eu tenho? Quantos querem ter meu caminho? Quantos vão correr o que eu corro? Quantos vão pisar em espinho? Quantos vão prosseguir sozinho Sem nada e ninguém pra poder se apoiar Sem nada e ninguém pra poder te ajudar Só um filho da puta pra tentar atrasar Hoje não é mais fácil te julgar Sem saber o preço pra chegar no pódio Morar, amor, não vamos confundir E chega no topo se abraça no ódio Mano, essa merda é de verdade Eu só faço o que eu sei Mano, eu já derrotei um gênio Eu já destronto nenhum rei Mano, eu já matei um zumbi Rei do tribio, rei do city Esses moleque de Paris Vão ver quem é o rei de município No momento certo eu posso virar Alimentando a minha alma E todos que pensarão em duvidar No fim vão se afundar no karma Como o meu pão se aproximou Para pra ver onde a gente chegou Trouxe o meu brilho cego Mas o resto é meu história de agar E não começa que a vitória é clara O monstro acordar Chega que o brando jogou Quando eu perdi, percebi que tava cego Então falei pra mim, você é fraco Lhe falta ego Se eu entro no campo é só pra ganhar Se eu entro no campo, entro pra matar Mas eu vou chato que o Neymar Jogando tipo o Messi Superação, Rededicação Tipo o CR7 O preço da bondade Mais um entre milhares Eu nunca mais me perco Posso perder quem for Não quero me acomodar Só tô agradecendo a dor Por tudo que ela me traz Pelo ódio do coração Essa porra vai me tornar o melhor dessa geração No momento certo eu posso virar Alimentando a minha Alimentando a minha alma E todos que pensarão em duvidar Meu ouvim vão se afundar no karma Como o mundo passa o seu gol Para pra ver onde a gente chegou Pelo se o meu brilho cego Mas o resto é meu história de agar Então com a nossa claridade é clara O monstro acordar Chega que o brando jogou Como só vai se afundar No, o quo o Pope Tchau, tchau.